Salve galera, beleza? Aqui quem fala o Demônio do Nerd de volta na área! Já iniciamos o terceiro episódio de Overwatch na segunda temporada! Galera, também de volta firme e forte, vamos lá arrebentar mais uma partida ranqueada de tanque! Isso mesmo galera, vamos lá arrebentar a boca do balão! E você é meu amigão, meu amigão que está chegando aí no canal do Demônio do Nerd! Comenta o Goward World do Goward! Seja bem vindo ao meu canal! Isso mesmo, estou usando o programa do Goward de hoje para divulgar o canal! Fazer cada vez mais te esquecer! as pessoas conheçam meu conteúdo e caem detox junto com a gente! Então, você já chegou? Se você já chegou aí e gostou do nosso conteúdo e do nosso canal, já deixa aquele like aí!! Follow o meu amigão, por favor! Se inscreva no canal, por favor! E claro, não se esqueça, ativa aqui embaixo aquele sininho! Galera, ative o sininho e saa junto com a gente detonando! Let's Go! Cara, eu estava olhando agora aqui... A Tracer me lembrou do negócio do Gat Street, o bebê que fica igualzinho Eu li esse caralho Beleza galera, vamos então a gente manada de detonar Vamos abrir as 5 caixas de itens que tá faltando pra gente detonar Olha que show mano Beleza Todos os heróis Batiste, vamos pra cima da caixa galera Olha, olha o Speed de Sigma Deixa eu ver agora que fez isso aqui Gostei mano do Speed de Sigma Boa galera Fala Beleza galera Olha, Sigma Beleza, vamos pra terceira caixa galera Olha A morte O que é isso? Beleza galera, vamos lá Quarta caça Um minutos com a caça Que é isso? Ainda não pode até Não pode até Não pode até O que é isso? Não pode até O que é isso? Ainda não está Ainda não está Ah. Atenção Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Esse time ta bom, mano, ta muito bom por sinal Mas esse tenubia ai só ta... Podia dar uma ajudinha também né Ai ai Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Tô levando o Ronaldo pra o outro É o que eu tenho aqui Ai, não Vamo, vamo, vamo 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 O que é isso? 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 Que time, hein? O Ciro tá bom, hein? Dá até gosto de jogar videogame agora! eu sabia hora de acertar as contas arquivando dados de combate porra eu ainda tenho um dever a cumprir de novo eu entro e morro eu entro e morro pois é nossa consegui matar o porcão eu entro e morro eu entro e morro eu entro e morro eu entro e morro no la Faltam 60, caralho Claro, mas é difícil Os caras estão jogando meio desunidas Mas vamos lá, vamos ver Está faltando sabe por quê? Top job De repente É... Messi Batiste Ah mano, caraca Nossa, eu morro pra esse cara desde quatro vezes mano Eu entro e morro, é esse que dá mano, cadê os fradeiros? Olha, olha só Foda mano Ele está aqui, segurar o máximo possível, mas eu vou morrer lá, que dó Nossa, decadente Olha só Nossa, mano Todas as imagens mano, impressionante Cuida Cuida Acontece Acontece Ponto ação Dois A zero Mudando de lado Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Dois 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 Selecione o seu herói Dois 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 Vamos lá, vamos seguir a carga. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Chegando. Tchau. 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 E a justiça será feita! Palma! Palma! Meus amigos! Por que estamos aqui para nós? Não ressarça e conquista com luta! Hehehe! Palma! Obrigado, carro amigo! Cinco, quatro, três... Estão em baixo! Viu? Aproveite comigo! Não tem jeito! Tem que levantar o Sigma! Para desativar ele! Vamos lá! Vamos lá! Olha o Baixa ali na frente! Baixa ali na frente! O Isa está vivo aqui! Olha! Olha o Baixa ali em cima! Baixa ali em cima! O Baixa ali em cima! Boa galera, boa! Vem Alisa, vem pra cá, vem pra carga! Boa! Jogada da partida. Então pessoal, isso aí é o Mãe Ficando por aqui. Chegamos à conclusão do terceiro episódio de Overwatch na 22ª temporada. Mais duas partidas, duas vitórias sensacionais. Enfim, Mãe Ficando por aqui, muito obrigado por estar assistindo a gente, a gente está assistindo a cada um. Jais, valeu! Tchau!